Sua eminência é Dom Virsílio Cardial do Carmo da Silva, o subassarante ser a tabela e cria paz na estabilidade e a Tinanfom. E a celebração missa despedida de Tinanfom e a Igreja Catedral Dili, Dom Virsílio Cardial do Carmo da Silva, e a Tinanfom e a Igreja Catedral Dili. A iteninafom e a Igreja Catedral Dili. A idade utilizar a continência de Tinanfom e a Igreja Catedral Dili. E a situação difícil de lidar, nem nem a lei. Lori mostrou uma confusão boatida da científica Cira. Mobilização médica Cira e o mundo declaram o ensa é uma delas-tambas e maniateras não busca medidas nem é possível. No mesmo tempo, a autoridade Cira-política tem de ralo medida Cira-to-organiza não busca de alas-tambas e emergência. Além do aspecto físico do Covid-19 em Niamus, Lori, Apo, vai ser o indivíduo na família Barra. Tempo e isolamento nevernado, não maneira hoje, restrições da liberdade contribuem para a situação idaneia. O Tamo, a velha negra, o estrago Cira, o aspecto social na economia não vê mais o impacto da pandemia. situação nem hoje, ameaça, emprego, é uma barra lá com serviço, nem hoje, agrava-lhe o tempo, problema Cira, solidão, e aí tem a sociedade. Particularmente, e a Cira, não vê, que é, não mais necessitado. E está a não, em trabalhador, para, atocom, batocom e o mundo, nivelar um serviço, não morres, sem apoio, durante o lockdown. Raramente, Itarona é um indivíduo na sociedade, e Cira, retam, lá retam, progresso, e a condição, e de ver, aqui, sentimento Cira, dependência, não morro. A fraco Cira, assegura paz, não provoca conflito social, frustração, não forma, violência, em mim. Lorsdoni, pandemia, ameaça, gotliu, bafate, iraknebe, hatmate, não russi, russi, que la, fragilidade, informa, oi, oi, Entretanto, tira observação, RTT Linhan, e a celebração, missa despedida, de Nantuan, Batinamfone, sarani, sira contente, no haxolo, rodicimo, tinamfone, rionrua, ruanulo, recintolo. Estefania Salsinha, Eliu Gaio, RTT L. Aturretam, factuais, não atuais, que ter a lua, inscreva, iha canal, RTT Li, hanehan, butang notifikasang, for comentário, no fahit butang, para media sosial, sira selek.